Agora o Senado Senado, na mané Me decide não esquecer Mas o tempo se encontrei Uma louvada sozinha Quando jamais pensei Quando você é dentro de mim O sol Enquanto o meu país Quando o sol Não sabe Como bem que me falas A sombra deixa Água do oceano Pra beber Quero mergulhar em você Te amo Pra valer Me decide não esquecer Água do oceano Pra beber Quero mergulhar em você Te amo Pra valer Eu ainda mewww Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Regais Eu já Honestly E member Eu já Por valer Obrigado Eu já Eu já �